Um verdadeiro mini curso de produção de vídeos para as redes sociais totalmente grátis. Promete pra mim que você vai assistir e agir? Então bora aprender! Antes de aprender o passo a passo para você gravar vídeos para as suas redes sociais, eu preciso te dar a dica do século, sem exagero, gente. Você já pensou em compartilhar o seu conhecimento, o seu conteúdo e transformá-lo em dinheiro, em uma área de membros privada? Minha parceira maravilhosa, que é a Hero Spark, que eu já venho trabalhando aí, já venho falando dela há um bom tempo. Quem acompanha a Carolina Barros, a pesadora de vídeos aqui nas redes sociais, sabe que é a minha grande parceira aqui nos conteúdos dos vídeos do canal e também nos meus negócios, gente. Aqui você tem uma usabilidade extremamente amigável no painel, na sua carteira de vendas. Quando você vai cadastrar os seus infoprodutos, sejam eles cursos online, e-books... Aqui você tem uma facilidade imensa até para adiantar os seus ganhos quando eles são feitos via cartão de crédito. Você não precisa ficar esperando muito tempo, você já pode pegar antes essa grana. Isso é maravilhoso, quantas vezes eu precisei pegar a minha grana antes. Você já pode começar a vender efetivamente para as suas pessoas compradoras a partir de agora, usando também os construtores de páginas de vendas que você faz em alguns minutos aqui na Hero Spark. Você tem um gerente de contas dedicado para você. Gente, vocês têm noção do que é isso? Uma pessoa que fica cobrando você, que fica, ó, vamos vender, vamos vender. Faz a sua conta de pessoa infoprodutora agora. A forma mais simples e completa, eu diria, de se começar a gravar vídeos para as suas redes sociais, sobretudo para você que deseja monetizar esses vídeos de alguma maneira, é criando vídeos curtos com informação relevante com a câmera nativa do seu celular. Dessa forma, quando você cria um vídeo de até 60 segundos com uma dica super relevante daquilo que você já conhece bem, e você faz isso, por exemplo, para os stories ou para os reels do Instagram, você pode usar esse mesmo vídeo, essa mesma produção para o TikTok e para os shorts do YouTube também. Carol, o que é câmera nativa? Câmera nativa, pessoa querida, é a câmera que vem instalada no teu telefone. É só você pegar lá o seu íconezinho de câmera que vem instalado aí. Na parte de produção, eu vou mostrar para você como é que a gente configura essa câmera. Mas antes, para que você crie um vídeo que seja relevante, você que está começando, vai criar o seu primeiro vídeo da vida, para postar pela primeira vez na vida, a melhor dica para você encontrar um assunto que tem sido bastante pesquisado pelas pessoas que vão se interessar por aquele seu conteúdo, é você ir ou no Google, numa guia anônima, ir lá e procurar pelas primeiras palavras-chave do seu assunto, ou você pode também, que está sendo muito relevante agora, de 2022, 2023 e em diante, na lupinha do TikTok também, porque o TikTok também se propõe a ser um motor de busca tal qual o Google. E você pode também procurar fazer essa busca no YouTube. Pela minha experiência, gente, o Google e o YouTube ainda funcionam melhor, porque são aí mais de décadas já, né, que a gente usa como motor de busca. O TikTok está começando há pouco tempo, mas eu acredito que vale muito a pena que você faça uma pesquisa em tudo isso. Uma vez definido esse assunto, que você considerar aí mais pesquisado, que já tem alguns vídeos de uma galera e já está super bem curtido, bem assistido, tem várias visualizações, você pode pegar aquele assunto, criar um roteiro com começo, desenvolvimento, que é a sua entrega, e uma chamada para a ação no final. Um ponto de partida muito interessante, gente, que você pode usar para você criar esse seu roteiro, é o chat GPT. É só você ir lá na sua Play Store e procurar por chat GPT, que é o que eu, por exemplo, mais gosto de usar, tanto no computador quanto no celular. Aí eu já vou aqui, ó. Ele está como nova, o aplicativozinho. Aí você vai abrir. Na minha pesquisa, quando eu fiz na lupinha, que eu mostrei para vocês, deu como gravar vídeos para as redes sociais, que é basicamente esse vídeo aqui que vocês estão assistindo, que só que é um vídeo mais completão. Então a gente vai dar esse comando aqui no chat, e aí o chat vai dar esses tópicos daquilo que você vai abordar no seu vídeo. Então a gente vai olhar isso aqui e adaptar para a nossa linguagem. Você pode copiar e colar, e o que a gente vai fazer agora, para a gente não precisar usar o computador, a gente vai no nosso bloco de notas e vai criar uma nota com esse texto que foi dado, tá? Lembrando que no que a inteligência artificial gerou, também não tem chamada para ação. Então você precisa realmente observar e mexer. Uma dica de chamada para ação aqui, gente, nesse primeiro vídeo, seria para as pessoas se engajarem com você, perguntando sobre aquilo que elas têm mais dificuldade. Então como eu gravei um vídeo sobre como gravar vídeos para as redes sociais, o que eu perguntei no final? Agora me conta, você já grava para as redes sociais? Qual a sua maior dificuldade? Comenta aqui embaixo para eu ajudar você. Dessa maneira, as pessoas podem comentar ali quais são as maiores dificuldades delas, e para você vai ser muito bom, porque você vai ter novos temas para poder trabalhar nos seus próximos vídeos. Bom, agora que você já terminou o seu roteiro, você vai copiar e você pode colocá-lo num computador, você pode colocá-lo num outro telefone, de modo que você utilize o telefone onde você criou esse roteiro para você poder gravar, tá? Você tem que ter esse roteiro à mão se você quiser gravá-lo bloco a bloco, ou seja, frase a frase, para depois, no final, você colocar num aplicativo de edição, juntar essas mini gravações, ou deixar a câmera gravando de uma vez só, e ir gravando essas frases, e no final, você edita os erros entre uma frase e outra. Daqui a pouquinho a gente fala sobre edição. Mas aqui nesse vídeo, e nos outros aqui do meu canal, se você já me acompanha, você já deve ter visto, eu gosto muito de trabalhar com o Teleprompter, é um aplicativo de texto que passa na sua tela. O que eu utilizo é o Speechway Teleprompter 3 em 1, que ele serve para Android, mas se você estiver trabalhando com o iOS, você também tem outros aplicativos de Teleprompter, aí para você também baixar na sua Apple Store. Então eu vou lá em Speechway, vou no mais, dou um título, teste, e copio o meu roteiro para cá. Ao final, eu clico nesses iconezinhos, nesse iconezinho azul, e pronto, já está aqui na minha tela. A gente falou de câmera nativa, né? A minha já está aqui, eu clico nela. Eu vou ajustar essa telinha para o mais perto possível da bolinha da câmera, porque eu não vou conseguir olhar direto para a bolinha a hora que eu estiver gravando, mas eu consigo estar o mais próximo possível, pelo menos para disfarçar, digamos assim. Tente se posicionar de frente para uma janela, tá? A janela é aqui. É importante que você tenha um tripé para você estabilizar o seu telefone, para você gravar esse vídeo, que você coloque no modo avião, para que ninguém te perturbe na hora da gravação. Você também precisa regular a qualidade da sua câmera. Aqui a minha está na qualidade superior, em 4K. Se a sua estiver em 4K, você pode gravar. Lembrando que o 4K, apesar de ser a maior resolução, pode pesar também na hora de você editar. Você tem que limpar a sua câmera toda vez que for gravar, ou tirar foto, não pode esquecer disso. Quando você for começar a gravar, é só você apertar em vídeo. Para gravar vídeos para as redes sociais, é importante considerar alguns pontos. Se estiver muito rápido, você vem um menininho e ajusta a velocidade para o quanto você achar que precisa para ter uma leitura fluida. Outro ponto importante sobre a gravação, gente, precisa ser vertical. Quando você for gravar para o YouTube, que seja um vídeo de mais de 60 segundos, faz as mesmas técnicas que eu acabei de ensinar, mas na horizontal. Se você for gravar também para o seu curso online, para você colocar lá na Heroes Park, eu tenho vários cursos online, que eu gravo com o celular, sim, é possível sim gravar um material profissional com o seu celular. Você também vai gravar com ele deitadinho, tá? Depois que eu gravo o vídeo, gente, é muito importante que a gente edite. Ah, Carol, mas eu consegui ler o teleprompter que você passou aí o aplicativo de uma única vez. Mas eu aconselho a editar. É a edição que vai transformar o seu vídeo em algo profissional. Então, na edição, você consegue cortar os respiros da sua fala, porque sempre tem algum respirozinho ou outro. Você pode fazer aqueles efeitos de zoom in, que vai para frente a sua imagem, que vai para trás a sua imagem. Na edição, você pode colocar o seu nome. Na edição, você pode colocar uma logomarca. Lá na edição, é onde você estiliza seu vídeo, deixa ele com a sua cara. E eu edito os meus vídeos no InShot. E tem o CapCut também, que eu indico muito. Feita a edição, você tem uma produção profissional, um vídeo, para você postar. Nos Stories, nos Reels, no TikTok e nos Shorts do YouTube. São quatro veículos diferentes para você impactar diferentes audiências, para você impactar diferentes algoritmos e fazer o teste em cada um deles. Se você cortar esse vídeo, conseguir transformar ele em 30 segundos, você ainda pode colocar no status do WhatsApp. Se você é uma pessoa que também utiliza o WhatsApp, como rede social, eu peço para você que você mantenha a consistência. Não adianta só colocar esse vídeo essa semana, depois nunca mais postar. Tenta colocar pelo menos um vídeo curtinho de até 60 segundos toda semana usando esse método que eu passei nesse vídeo aqui agora. Aproveita e já cria também a sua conta de pessoa infoprodutora aqui na Heroes Park. Você vai ser uma heroína, um herói do marketing digital honesto, transparente e factível. E se você quiser aprender mais sobre vídeo marketing, saiba que eu tenho um programa online chamado Destravar para gravar. O link está aqui na descrição também. Nesse programa, eu te dou uma sessão de mentoria inteiramente de bônus. Você tem acesso vitalício, tem acesso vitalício também ao grupo, pode tirar dúvidas para sempre lá dentro. É uma comunidade super engajada, com vários depoimentos. Vai ser um grande prazer ter você como aluno ou aluna. Obrigada por ter ficado até aqui. Sucesso em cada um dos seus projetos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um super beijo para você. Coloca suas dúvidas aqui que eu respondo.